A gente vai voltar agora para Cascavel, Cristiane Guimarães acompanha há bastante tempo a rebelião que já dura mais de 27 horas lá na penitenciária. Cris, conta pra gente, aí pelo jeito ainda vai longe essa rebelião, quais são os números oficiais até agora? Olha, a escola vai longe sim, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná acaba de divulgar uma nota oficial no início da manhã a SESP havia divulgado uma nota informando que dois presos haviam sido mortos nesta rebelião aqui na PEC e agora retrata-se da informação e acaba confirmando que um detento foi morto, decapitado na rebelião aqui da penitenciária estadual de Cascavel. Tensão é grande, aqui do lado de fora, escolas-famílias já se preparam para passar a segunda noite de vigília. O que os familiares querem é a lista com o número de presos e o nome de cada um deles que foi transferido aí para as penitenciárias aqui da região, Penitenciária Industrial de Cascavel. 270 presos foram confirmados pela SESP que foram transferidos hoje e já foram retirados daquela situação de risco ali da Penitenciária Estadual de Cascavel. Escola, nós vamos continuar por aqui durante toda a noite e amanhã em nossa programação mais informações. Cris, obrigado pelas suas informações, um bom trabalho para você e para o André aí. Tchau, tchau.